Montar uma cooperativa não é fácil. É preciso planejamento e dedicação para o negócio dar certo. Você vai conhecer agora uma história de inclusão social. Os cooperados são deficientes e enfrentam obstáculos para realizar o trabalho. Mas nesse belo exemplo, faltou um plano de negócios. O trabalho encanta. É preciso muita atenção em cada etapa. Cortar, pintar, modelar. Coloca o ferro para esquentar, espera. O ferro chegou à temperatura, vem aqui, vira aqui, coloca a pétala aqui dentro. Tem que ver se o lado direito está para cima ou para baixo, que o lado direito tem que estar para baixo. Aí você vem, coloca o ferro. Coloca um miolo desse aqui, com cola quente. Aí depois vem montando, olha aqui, vem montando, pétala por pétala. Olha aqui, olha aqui. Linda é a presidente da cooperativa Maria Flor, que nasceu em 2006 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI-DF. Ela foi criada com a ideia de gerar trabalho e renda para pessoas com deficiência física e mental. As mães iam levar seus filhos de manhã para a APAI e para não ter despesa de transporte, elas ficavam na APAI, no clube de mãe, durante o dia, confeccionando artesanato. Tudo isso que elas confeccionavam lá na APAI, durante o ano era feito bazar, era vendido todo aquele produto e o dinheiro arrecadado ficava para a APAI. Para o cliente é oferecida mais de 80 opções de forminhas de doces. A ideia era reverter o dinheiro da venda em salário para os cooperados. No início o projeto contava até com patrocínios, o maior deles vinha da Petrobras. Era para tudo. Era para pagar a gerente da cooperativa na época, era para aquisição de matéria-prima, pagar todas as contas da cooperativa, o primeiro projeto. Pagar aluguel, aluguel, água, luz, telefone, toda a despesa, até de escritório. Linda assumiu a presidência já na época de vacas magras. Para se precaver, pediu ajuda ao SESCOP, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, criado pela Medida Provisória 1715 e regulamentado pelo Decreto 3017. A sua missão principal é capacitar, ensinar, promover todas as formas de ensino, gerando profissionais de qualidade para atuarem nas cooperativas. Não basta ser um excelente gerente de um grande banco para ser um gerente de cooperativa de crédito. Ele precisa ser um grande gerente como profissional e precisa saber o que é cooperativa, porque a cooperativa é diferente do banco em que ele está. Para Linda, o SESCOP fez uma consultoria. O estudo apontou que os preços estipulados para o produto estavam fora de padrão. Tinha forminhas com preço abaixo e já foi detectado que para a gente sobreviver das forminhas, nós teríamos que vender o valor X por mês. Que após terminar o projeto da Petrobras, para ver se daria para sobreviver. Teríamos que vender a quantidade X. Essa consultoria já foi detectada que nós nunca chegamos a vender aquele valor. Teríamos que vender 15 mil forminhas. Tá aí, esse foi o problema. Sem uma consultoria prévia, a cooperativa funcionou durante anos basicamente com a verba do patrocínio. Nunca caminhou com as próprias pernas. A gente trabalha com o que a gente vende. O dinheiro que vai entrando. A gente vai trabalhando, vai tentando... Não dá nem para a gente fazer, por exemplo, um fundo de reserva, porque o dinheiro que a gente vai guardar a gente tem que dar para os meninos que trabalham. Não é justo eu guardar e não pagá-los, entendeu? Tem mês que eles ganham 50 reais, eles ficam felizes da vida. Qualquer quantia que você dá para eles. Olha, pagamos isso, sobrou isso. Vamos dividir isso aqui. Eu fico feliz. Eu fico triste, porque os profissionais que eu tenho aqui dentro da cooperativa, eu gostaria, que nem agora estão fazendo o curso, digam, tem um salário realmente justo, entendeu? Para evitar que outros cooperados vivam essa realidade, o SESCOP procura orientar as cooperativas ainda no início da criação. A missão de monitorar cooperativas sem ter o sentido de fiscalização. É chegar na cooperativa e ver com ela qual projeto seria melhor para que ela melhor desenvolvesse as suas ações. E a outra missão importante do SESCOP no Brasil todo é fazer o desenvolvimento social. Preocupar-se com o filho do cooperado, com a família do cooperado. Você tem que trabalhar com todos. Todos têm que ajudar. Não é só um ajudar e os outros não. Só ficar recebendo. Não, é todos, entendeu? É fazer o estudo do produto e todos cooperarem, realmente. É um produto belo? Aos olhos é lindo. É um produto assim, belo, por quem faz, que é o lado social, são pessoas com deficiência? É. A gente nunca vendeu aquela quantidade que foi estipulada na consultoria. E. 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 E aí